As abelhas, vespas e marigondos pertencem à ordem Imenoptera, um grupo de insetos onde a maioria apresenta glândulas de veneno ligada a um ferrão localizado na extremidade do abdômen. Este ferrão pode ser atrofiado em algumas espécies de abelhas, principalmente daquelas que são nativas do Brasil, como a abelha jatai, que é totalmente inofensiva, uma vez que não consegue picar seus agressores. Estas espécies de abelha são popularmente conhecidas como abelha sem ferrão. Já as vespas e marigondos possuem um ferrão móvel, que fica quase que totalmente abrigado dentro do abdômen, sendo projetado somente quando o animal ferrou a sua vítima. Dessa forma, estes animais conseguem ferroar e envenenar várias vezes de forma que um mesmo animal pode picar repetidamente e inocular grande quantidade de veneno em pouquíssimos segundos. Mas quando o assunto é abelha, principalmente as denominadas abelhas molíferas, a dinâmica de envenenamento é completamente diferente. As abelhas africanizadas do gênero apis, popularmente conhecidas como abelhas com ferrão, ferrou a sua mente uma única vez e morre minutos depois de fazer isso. Neste vídeo, vamos entender como isso acontece e que incrível mecanismo de envenenamento estes animais apresentam. O ferrão é retrátil e permanece recolhido na maior parte do tempo. Quando a abelha pousa rapidamente sobre o agressor, dobra o abdômen e contrai músculos associados ao ferrão, fazendo-o penetrar na pele do animal. Apesar de ser envolto em uma fina membrana, a extremidade do ferrão apresenta uma serrilha, que impede sua remoção. Ao decolar, a abelha perde parte do segmento final de seu abdômen, onde se localiza o aparato venenífero, assim como uma porção do intestino. A parte presa à vítima é um complexo equipamento de bombeamento de veneno, com uma vida útil de vários minutos. É possível perceber a existência de uma musculatura especializada, que permanece ativa, liberando um fluxo contínuo de veneno. Quando observamos com maior detalhe a anatomia deste minúsculo aparato, percebemos sua incrível complexidade. O ferrão é formado por duas partes côncavas que deslizam entre si. Cada parte apresenta uma projeção que atua como uma bomba de fluido, transferindo o veneno da câmara de armazenamento para o canal interior entre as duas partes do ferrão, fazendo com que ele saia pela extremidade, onde se localizam as serrilhas. Cada lado é movimentado alternadamente com o auxílio de músculos contratores e distensores, permitindo o livre escoamento do veneno, mesmo estando aderido na pele. A musculatura pulsa por mais de sete minutos, até perder a capacidade de bombeamento. Por esta razão, a quantidade de veneno injetada costuma ser maior neste gênero. O tratamento deve iniciar o mais rápido possível pela retirada dos ferrões aderidos à pele, de forma cuidadosa, e, se possível, pelo método de raspagem com uma lâmina. As reações tóxicas locais podem ser tratadas com compressas geladas e analgésicos orais. As reações locais extensas podem demandar uso de anti-inflamatórios, anti-histamínicos e corticosteroides sistêmicos. Pacientes picados na boca ou pescoço demandam observação especial pela possibilidade de obstrução das vias aéreas. Em pacientes com múltiplas picadas, deve-se procurar assistência médica com urgência, devido aos riscos de complicações por envenenamento maciço. As abelhas melíferas africanizadas são os animais peçonhentos que mais matam hoje no Brasil, superando os casos de escorpionismo e de ufidismo. Por isso, é muito importante saber como proceder em caso de ferroadas, pois, em presença de um enxame, as pessoas podem receber mais de 2 mil ferroadas em pouquíssimos segundos. Conhecer os procedimentos de primeiros socorros envolvendo acidentes com animais peçonhentos é importantíssimo. Se você gostou deste vídeo, curta, comente e compartilhe em suas redes sociais. Projeto Selva Viva. A conservação em nossas mãos. A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A